Voltei porque te amo Diga também que não me esqueceu Que o amor da tua vida ainda sou eu Vem cá comigo agora Vem citar, vem receber Vem cá que eu quero muito o teu prazer Vem cá ficar comigo Vem matar o meu desejo Vem cá que eu necessito do teu beijo Amor da minha vida Foi preciso a distância pra gente aprender Que separados só vamos sofrer Vem cá comigo agora Vem citar, vem receber Vem cá que eu quero muito o teu prazer Vem cá ficar comigo Vem matar o meu desejo Vem cá que eu necessito do teu beijo Amor da minha vida Amor da minha vida Foi preciso a distância pra gente aprender Amor da minha vida Que separados só vamos sofrer Amor da minha vida Vem cá comigo agora Vem citar, vem receber Vem cá que eu quero muito o teu prazer Vem cá que eu quero muito o teu prazer Vem cá comigo agora Vem citar, vem receber Vem cá que eu quero muito o teu prazer Eu quero muito o teu prazer Legenda Adriana Zanotto